Daiane está inaugurando a ampliação da confeitaria, mas até chegar aqui e ter uma pequena empresa, foi preciso persistência. Quando a gente iniciou, a gente não tinha batedeira, a gente não tinha forma. Eu me lembro que quando a gente pegava uma encomenda de bolo, eu pegava a batedeira emprestada com a minha mãe e as formas emprestadas com a minha avó. E foi assim que a gente começou. Com os doces caprichados, ela conseguiu uma boa clientela e montou uma pequena confeitaria em Aparecida. Os funcionários foram contratados aos poucos. Iniciou só eu e a minha tia. A gente começou com a lojinha, era só uma vitrine de pronta retirada e depois foi aumentando. Aí a minha prima veio trabalhar comigo, depois a gente conseguiu fazer a primeira contratação mesmo de carteira assinada, a primeira funcionária, depois veio mais. Um estudo do SEBRAE com base num levantamento do novo CAGED apontou que 71% dos postos de trabalho gerados em 2023 foram uma contribuição das micro e pequenas empresas. Um total de cerca de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho contra pouco mais de 372 mil das médias e grandes empresas. Um exemplo dessa contribuição são confeitarias como a da Daiane, que só neste ano sete funcionários novos foram contratados. Eu procurava na área da confeitaria e veio no momento que eu precisava esse emprego. Eu só estou aqui hoje graças a minha equipe, porque sozinha eu não conseguiria ter chegado até aqui. Da confeitaria para a cafeteria, Ana Júlia prepara um café especial com a chamada coagem em três ataques, que permite sentir todas as notas. Ela foi contratada há dois meses para o quiosque, que fica em um shopping do setor Bueno. Eu particularmente acho que é um segmento excelente, porque não só você tem uma oportunidade de estar trabalhando com um produto que é um produto muito sensível, um produto que te exige uma qualificação e um conhecimento a respeito, como também te abre a gama para poder estar trabalhando em vários lugares. Rafael resolveu montar o negócio depois de morar na Suíça. Além da Ana Júlia, conta que tem outros três funcionários que se revezam nesse segmento, que ganha cada vez mais adeptos. A cultura do café especial como está em auge, em ascensão, eu trouxe uma franquia que trabalhasse esse tipo de sensação das notas do café, do café especial, da cultura da colheita, da torrefação não diferenciada. Ana Júlia, que é apaixonada por cafés, se surpreendeu com o trabalho. Não esperava isso para esse ano e foi a maior surpresa do meu 2023. Rafael está montando outra franquia e vai contratar mais pessoas. Em um ano, devem ser dez funcionários, somando as lojas. Eu gosto muito de trazer pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. A cultura das franquias que eu tenho trabalhado são de pessoas jovens, de pessoas que estão iniciando. Então, eu gosto de trazer para trazer um treinamento para elas, para elas se adaptarem para o mercado de trabalho. Quando a gente olha especificamente para o mês de outubro, quem segurou a empregabilidade mais, esse saldo de empregos de forma positiva, foram as micro e pequenas empresas. Foram mais de 3.700 empregos gerados pelas micro e pequenas empresas, enquanto as médias e grandes empresas tiveram, na verdade, uma redução, um saldo negativo de aproximadamente 2.300 empregos. Então, saldo positivo de reais se dá pela força e pujança dos pequenos negócios.